Música Galera, para a gente começar essa festa com muito apoio e muito carinho para a Ângela Vamos começar com uma contagem regressiva, bem alta Vamos lá, meninas 5, 4, 6, 2, 1 Parabéns, Ângela, você está recebendo uma loucura de abertura Uma salva de pedaço em frente E Ângela, quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Mais que especial É irão de todo mundo, mas eu vou pedir uma salva de palmas Bem forte para a Ângela E tem uma galerinha também, que são suas sobrinhas Dedé, Dagnar, 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 Dagnar e Rosa Meninas, você está bem pertinho da nossa homenageada Para ela se sentir abraçada por vocês E também se ela for desmaiar, vocês estão grudadinho dela Mais pertinho, meninas Para todo mundo aparecer na filmagem Eu não existo longe de você A floridão é o meu pior Que eu vou nas mãos tão beijando E depois da hora da linda Eu não existo longe de você A floridão é o meu pior Ángela, minha querida Boa noite Eu quero te dar parabéns duas vezes Parabéns pelo seu aniversário E parabéns por você ter amigas, colegas, irmãs que te admiram, que te amam e só que é seu bem. Parabéns por você ter essas pessoas ao seu lado essa noite tão especial e gostoso na sua vida, tá? Uma salva de palmas para a nossa homenageada que hoje é o dia dela. A Mário quando me deu para a gente, ela falou assim, eu e as meninas queremos um presente especial que ficasse guardado, eternizado no coração dela e na memória de todos. Vamos mostrar naquele lugar como ela é muito amada, respeitada, uma grande mulher, guerreira, especial. E se eu ficar falando as qualidades dela aqui, não vai ter... vou ficar a noite inteira. Então já basta essas palavrinhas que ela falou de você, Angela. E eu quero te dar os parabéns mesmo de verdade, porque é tão difícil a gente ter amigas verdadeiras que respeitam a gente, admiram. Bastava um bolinho e se reunirem lá, uma cervejinha, um vinho, já bastava, né? Mas não, eu queria te dar um presente especial que realmente ficasse guardado no seu coração e momento único na sua vida. Eu tenho a certeza absoluta que esse momento você vai guardar para o resto da sua vida, tá? Então parabéns por ser essa pessoa especial e merecedora de uma loucura de amor. Não é para qualquer homem, uma loucura de amor. Não é para qualquer mãe, não é para qualquer amiga, não é para qualquer colega. É a irmã. Então parabéns por vocês terem esse título de amiga verdadeira e única, tá? Estou muito feliz mesmo, Maira. Obrigada pela oportunidade de fazer a sua homenagem para vocês, tá? Uma salva de palmas para vocês, amigas, galera. E Angela, vou começar essa loucura de amor passando uma mensagem. Espero que você receba com muito carinho, porque é isso, essa noite que essa menina quer mostrar para você essa noite. Muito carinho, admiração e respeito, tá? Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias e a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amo muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, galera. Meninas, vamos fazer a Angela se sentir única e amada. Todo mundo bem pertinho dela. Assim, meninas, vai dar para cima, balançando para um lado e para o outro. E cantando bem alto para a nossa aniversariante. Basta assim, ó. Todas, meninas, vamos assim, ó. Para ficar bem bonita na filmagem, vamos lá. Magética! Angela, todo esse carinho só para você, querida. Tá bonito, meninas. Meninas, só vocês cantando bem alto para a Ângela. Vamos lá. Como é grande o meu amor por você! Ângela, foi tão verdadeiro esse carinho, esse respeito por você, que essa galerinha mandou um recadinho. E o recadinho diz assim, Hoje, Angela, nesse dia tão especial para você, gostaríamos que soubesse que o dia também é muito especial para nós. Porque uma pessoa muito importante em nossas vidas está fazendo aniversário. E essa pessoa é você, nossa amiga. Saiba que nós te amamos muito e te admiramos muito também. Principalmente pelo ser humano maravilhoso que você é em nossas vidas. E te desejamos tudo de melhor que a vida puder te oferecer. Porque você merece ser muito feliz. Por ser uma pessoa que só faz o bem e só quer o bem de todos. Você é muito especial em nossas vidas. Espero que você tenha gostado dessa homenagem, dessa loucura de amor. Que esse gesto de carinho tenha mostrado para você o quanto você é especial e amada entre nós. Essas meninas, essa galerinha da pesada, nós te amamos muito e te admiramos muito. Feliz aniversário, Angela. Uma salva de palmas para ela. Meninas, nesse momento eu deixo o microfone aberto para quem quiser deixar seu depoimento. Deixar seu feliz aniversário para a Angela. Eu queria chamar a Mara. Vem aqui, Mara. Vem começar esse depoimento. Eu quero te dar um parabéns para você ter essa atitude. Tá? Parabéns. Uma salva de palmas para a Mara. Olha para sua amiga e irmã e fala aqui no coração, querida. Bom, eu não tenho nem o que falar sobre essa pessoa maravilhosa na minha vida. Quero falar que eu amo muito, 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 muito. Que ela é muito especial para mim. E pode não ser especial por aí, por onde andar. Eu sei que a dia 30 de junho de um ano qualquer, aí Deus me presenteou com essa pessoa maravilhosa. E eu sou muito feliz por ter ela na minha vida, por ela ser da minha família. Muito feliz. E para tudo, para tudo, sempre, sempre eu vou estar aqui. Para tudo, para qualquer coisa, sempre conta comigo. Eu te amo. Eu quero te chamar de sangue. A Tati vem aqui, Tati. Tati, 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 Tati. Então a tia vai falar, tá bom? Bom, quero dizer que você é muito, muito especial na minha vida. Que você merece todas as coisas boas que existem no universo, não é nem no mundo. Você é um exemplo de luta. É a pessoa que eu acordo com no pensamento, que eu vou dormir no pensamento. E todas as minhas escolhas envolvem você, porque você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E o seu apoio, o seu amor, o seu carinho pra mim são coisas que eu nunca, nunca vou abrir mão. E eu quero que você saiba que pode sempre contar comigo também. Chega uma fase da vida que a gente... é uma troca, né? Você cuida de mim até uma fase, e aí depois eu vou cuidar de você. E você tenha certeza que eu sempre vou estar do seu lado. Te amo muito, muito, muito. Não só hoje, mas em todos os dias da minha vida. Falou lindo, Tati. Meninas, vem aqui, deixa o telefone aberto bem mais de cada vez. Vem. Eu vou chamar a Rosa, que é toda desbebida, alegre. Vem aqui, Rosa. Tinha oportunidade de conhecê-la um pouquinho. Uma salva de palmas para a Rosa! Ângela, eu fui chamada de sua sobrinha hoje, e é o que eu me considero, porque a família que eu tenho, a Mara, a Dagnan, a Dagmar, você, a sua mãe, sempre foram pessoas que Deus colocou na minha vida como minha família. E esse dia especial, que, como disse a Tati, é o dia que Deus escolheu para você vir, aliás, como disse a Mara, é um dia muito especial, porque Deus colocou na terra alguém para brilhar. A gente se diverte, a gente chora, a gente ri junto, mas por todos os dias a gente sabe dizer e agradecer a Deus, porque somos felizes por ter dado a sua pessoa como alguém que a gente te ama tanto. E eu creio que esse momento é muito especial para você, e hoje eu vou falar aqui em nome da Dona Dagmar, que eu creio que se ela estivesse aqui ia ser muito divertido, e dizer que não só nós aqui, eu como sua sobrinha e todos aqui te amamos, mas eu quero dizer que hoje eu vou fazer em nome da Dona Dagmar, dizer que a sua irmã te ama, essa homenagem também é dela, tenho certeza que ela gostaria de estar aqui nesta noite, porém receba o nosso carinho, o nosso abraço, em nome dela, para te dizer que você é o ser mais iluminado e o ser mais especial que Deus colocou na face da terra. Ângelo, obrigado por você existir, nós te amamos muito. Música Cadê as meninas? Dagmar, Dagmar, Dedé, cadê a galera pessoal? Vem meninas! Vem, vem pelo menos mais uma! Isso, vem você, vem! Não querem vir? Qual o nome delas? Dagmar! 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 É, toca a música! Música Eu desmaio, Jesus! Eu vou te segurar. Uma salva de pão esperança aqui dentro do céu! Eu vou te segurar, se você for desmaiar, pode deixar. Olha, é, eu vou te dizer só uma coisa, eu amo muito minha tia e no ano que vem eu quero o primeiro pedaço. Música Ai, querida, vai dar um abraço nela. Música Meninas, lindo, muito bem. Nesse momento, como as meninas estão com vergonha, eu vou chamar a nossa homenageada, Angela. Vem aqui, querida. Música Pessoal, uma salva de palmas para a Angela! A nossa homenageada, digna dessa loucura de amor, desse carinho, desse respeito dessas meninas, tá bom? Olha para essas meninas, essas amigas que você construiu, que você deixou aí para no seu lar. Agradece. Obrigada, meninas. Amo muito vocês, vocês sabem disso. E tamo aí, o ano todinho, pra cidade de mim, eu tô aqui, para rir, para chorar, para conversar, para passear, para ir para o Paraná. E obrigada, muito obrigada. E aí, deixa eu brilhar, menina. Te amo, eu te amo. Te amo. Todo dia, todo dia eu falo te amo, e é verdade. Te amo muito. Vida! Vida, minha vida. Agora que vai ser bonito. Minha vida, minha vida. Ser humaninho que é muito especial, muito especial mesmo. E eu tô muito feliz porque eu tô mostrando não só pra minha família que já sabe, tô mostrando de novo e mostrando pra todo mundo que quer ouvir que eu amo essa pessoa de paixão, que essa pessoa faz toda a diferença na minha vida, na minha família, no meu dia a dia, no meu zap. E sem ela, não vivo. Angela, minha querida, eu pedi pra você, vou falar juntinho das meninas. Vai lá, Mara, leva ela. Porque nesse momento, eu vou colocar uma música. Quem já ouviu essa música, canta também, azul, pra nossa aniversariante. Parabéns, pra você! Descantar pra acreditar Muitas vezes que vem Muitos anos tem que ser Cada vez pra você Descantar pra acreditar Muitas vezes que vem Muitos anos tem que ser É hora É hora Galerinha, nesse momento gostoso E ritmo de festa ainda Vou pedir uma de cada vez Comproveitando a nossa homenageada Dando um beijo e abraço nela Desejando toda a felicidade do mundo Vamos lá, uma de cada vez É hora Hoje vai ser uma festa Corre para amar Só que pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos de TV E felicitar É o seu amor no coração Que a sua vida seja sempre Doce e emoção Bate, bate, pau Mas é hora de cantar Agora todos juntos Vamos lá Buscar no coração É hora, chambers, ha, ceco O que é isso? O que é isso? O que é isso?